O arquivo pessoal da família Gusmão mostra a saída no dia 25 de dezembro do farol do Cabo Branco em João Pessoa. A partir de então, estão viajando todo o litoral brasileiro. Rio Grande foi incluída na rota por estar localizada no extremo sul do país. Mas a expedição não acaba por aqui. O próximo país a ser percorrido é Uruguai e logo depois a Argentina. O objetivo da expedição justamente é sair do ponto mais extremo oriental das Américas, na cidade de João Pessoa, na ponta dos Seixas, no farol do Cabo Branco, com direção ao ponto mais austral das Américas. Quer dizer, vamos sair, cruzar os marcos diferentes, justamente a expedição é marco extremo por causa disso. O marco mais extremo oriental é o marco mais ao sul. Para poder viajar os 24 mil quilômetros em 50 dias com segurança, a família conta com a ajuda de um carro, equipado com telefone, computador via satélite e um rádio amador. O rádio serve de guia, né? Porque a partir do momento que vamos passando na cidade, os colegas já olham, você está vendo isso, você está vendo aquilo. Ensina como movimentar dentro das grandes cidades, como chegar, todas as informações relevantes. Por onde passa, a família registra tudo o que pode para a página que montou na internet. E um dos mais empolgados é o filho do casal. Eduardo, de 10 anos, fez questão de participar da viagem para matar a curiosidade sobre alguns animais. Com essa viagem, eu gostaria também de aprender sobre pinguins, eu tenho muita curiosidade sobre animais que vivem em regiões frias. Além de conhecer novos lugares, a família leva na bagagem o privilégio de desvendar um país de várias caras. A receptividade é diferente, a gente percebe a cultura, a alimentação, tudo vai variando de acordo com o local onde nós estamos passando. Esta não é a primeira expedição da família, e muito menos a última. A próxima tem, mas a próxima ainda é um segredo, é mais longa ainda. Legenda Adriana Zanotto